O que acontece no mundo é que toda a gente que dança nasce de alguma maneira poética. O que acontece no mundo é que toda a gente que dança nasce de alguma maneira. O que acontece no mundo é que toda a gente que dança nasce de alguma maneira. O que acontece no mundo é que toda a gente que dança nasce de alguma maneira. O que acontece no mundo é que toda a gente que dança nasce de alguma maneira. O que acontece no mundo é que toda a gente que dança nasce de alguma maneira. O que acontece no mundo é que toda a gente que dança nasce de alguma maneira. O que acontece no mundo é que toda a gente que dança nasce de alguma maneira. O que acontece no mundo é que toda a gente que dança nasce de alguma maneira. O que acontece no mundo é que toda a gente que dança nasce de alguma maneira. O que acontece no mundo é que toda a gente que dança nasce de alguma maneira. O que acontece no mundo é que toda a gente que dança nasce de alguma maneira. O que acontece no mundo é que toda a gente que dança nasce de alguma maneira. O que acontece no mundo é que toda a gente que dança nasce de alguma maneira.